E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Snowbreak. Então vamos aqui, continuar aqui a gameplay. Vocês podem ver a... A Life. Um outro... Caraca, chega de um outro cosplay. Bem mais marcante. Então vamos, 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 vamos. Storage, o que tem de itens? Vamos pegar o que que tem aqui, Claim, Memorieships, não sei pra que serve esse Memorieships. Presente de aniversário. É... Claim All. Belezinha. Vamos pegar aqui os... As presenças diárias. Vamos ver o que tem na base. Ué, 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 ué. Claim. Claim. Tem alguma coisa acontecendo. Na sala aqui. Ué, 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 ué. Ah, eu coloquei isso aqui pra ela. Eu quero ver você... Usando... Cadê? Não. Quero que você corra. Cadê, cadê? Não. Exercite um pouco. Aê. Isso, corra. Opa. Tá tomando gole. Ah, não posso entrar. Só com ela. Porque ela tá no banho. E com a outra? Ela não tá não. Ela não tá. Ah, então quer dizer que... Entendi, entendi. Ah, o que que é esse healing center? Oh. O que que é esse healing center? Uma sala nova, cara. Ah, tá de brinques. Ah, tá de brinques. Ah, tá de brinques que você vai dar uma massagem aí nos personagens. Vamos conhecer aqui. Vamos ver o que eu posso comprar com esse aqui. Olha, não tem nenhuma promoção. Vamos comprar esse aqui para a feira. Vamos ver se faz para dar uma massagem. Boa noite. Renda me a bed. Vamos ver. E aí. Vem mais pontinhos. É quase hora de ir para a cama. O que está acontecendo? Pera, 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 pera. Agora eu não entendi como é que faz o Healing Center. O, 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 o. O, 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 o. Você não vai desistir. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, cara. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, tá chato esse barulho Caraco, mano Eu já não consegui dormir por causa desse barulho Maldito Eu gostei de jogar com ela Belezinha 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 Oh, ela é da healing, cara Belezinha 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 Música Nossa, esse barulho aqui tá me matando, cara Outfit, já tentei com todas Gente, eu vou fazer o seguinte Tem um bicho aqui Que tá fazendo um barulho do cão Que pequepete Eu tô ficando louco Hoje eu não consigo dormir por causa desse monte de barulho Vou tentar descobrir que droga de barulho é esse Mas antes, eu vou pegar aqui os auto-clear Vou pegar um aqui Aê, level 59 Acho que amanhã eu já consigo upar pra level 60, cara Um negócio pra upar arma E um negócio aqui pra O que é mais que eu vou fazer Mais do refresh Desks Nossa, consegui tudo Ó, amanhã já conseguiu upar pra level 60 Hoje eu ia jogar algumas coisas Mas cara, esse barulho tá me matando Eu vou tentar descobrir qual o bicho que tá fazendo essa droga de barulho Não sei se tá captando isso aí no áudio Mas vou dar uma finalizada na gameplay hoje um pouco mais cedo Por causa desse maldito barulho Então espero que vocês gostem do vídeo Deixa aquele like, dislike, comento Compartilha e se inscreva no canal Valeu